Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. As propostas de lei hoje aqui em discussão surgem contextualizadas em compromissos assumidos no memorando da Troika. E é bom lembrar, Sr. Presidente, que o Partido Socialista sempre honrou e honra os compromissos assumidos. E é nessa lógica e com esse sentido de responsabilidade que analisamos os caminhos e as soluções que o Governo hoje aqui nos apresenta. No que diz respeito à proposta 58, à adaptividade empresarial local e das participações locais, ela inspira-se em larga medida nas recomendações que estão plasmadas no Libro Branco no que concerne ao setor empresarial local. E lembro que o Libro Branco, o seu início, data bem antes da assinatura do memorando da Troika. Isto prova bem as preocupações que o Partido Socialista sempre teve nesta matéria. Este é, pois, um domínio onde o PS sempre se empunhou, contribuindo para uma maior racionalização e transparência deste setor. O Partido Socialista nada tem contra as empresas municipais, mas entende que as mesmas só fazem sentido quando cumpram de forma eficiente, eficaz e adequada os fins para que se destinam. As empresas locais, como o Governo agora prefere chamar-lhes, continuarão seguramente a constituir um instrumento essencial para o desenvolvimento municipal, mas para tal é fundamental assegurar a sua viabilidade, a sua sustentabilidade financeira, a par também da sua sustentabilidade em termos sociais. Senhoras e senhores deputados, vivemos hoje tempos de grande exigência. Estamos confrontados com uma grave crise económica e financeira, que exige do Estado e de todos os decisores um enorme sentido de responsabilidade. O Partido Socialista honra esse sentido de responsabilidade e, por isso, reafirma a sua abertura e disponibilidade para gerar consensos convergentes para a modernização, para a racionalização, para a transparência e eficiência do setor empresarial local. Nomeadamente, em aspectos que consideramos indispensáveis e que merecem uma abordagem no âmbito da proposta de lei, ora em discussão. Em primeiro lugar, a estatuição mais vasta e abrangente do regime da atividade empresarial local e das participações locais. A delimitação mais adequada do perímetro das entidades empresariais sujeita à influência dominante dos municípios, associações de municípios e áreas metropolitanas. Mas também, a introdução de sistemas efetivos de monitorização e acompanhamento das empresas locais. A racionalização do setor empresarial local na vertente das atividades que podem ser desenvolvidas por empresas locais. Da possibilidade de fusão ou extinção das empresas locais que não respeitem os requisitos de viabilidade legalmente determinados. E de como assegurar aos trabalhadores abrangidos a garantia dos seus direitos e postos de trabalho, assim como na vertente do modelo de gestão das empresas locais. Estes, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, são pontos fundamentais para o Partido Socialista e que, em parte, já estão plasmados nesta proposta. E é neste contexto que o Partido Socialista viabilizará esta proposta. E, em sede de especialidade, apresentará propostas de alteração com o objetivo de melhorar e aperfeiçoar o novo regime da atividade empresarial local. Fazemos-o com o mesmo sentido de responsabilidade que no passado sempre demonstrámos. Dos partidos da maioria, esperamos a mesma abertura e disponibilidade para gerar consensos alargados em torno de uma matéria que assume enorme relevância para o Estado, para os municípios e para os cidadãos em geral. Disse, senhora Presidente.